A nova dança A nova dança A nova dança A nova dança Agora é o twist É twist aqui, twist lá Eu quero uma garota Sanhadinha Com a caixa apertadinha Para o twist dançar A nova dança Agora é o twist É twist aqui, twist lá Eu quero uma garota Sanhadinha Com a caixa apertadinha Para o twist dançar É twist aqui, vai aqui É twist aqui, vai pra lá É twist aqui, vai aqui É twist aqui, vai pra lá